Tá bom, tá bom! Vá, 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 bora! Mais um bocado! Tá bom! Agora de baixo, de baixo! Deixa a fita, deixa a fita! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! E aí, amiga, aí é que é, aí é que é, aí é que é, aí é que é, Manado. Manado, vamos passar um palco, vamos agora. Manado, vamos passar um palco, vamos passar. Vamos lá, gente.